Boa noite, pessoa linda. Alguém acordado aí? Eu vos trago uma palavra do trono de Deus para o coração de alguém. Pra você que foi pego de surpresa em um relacionamento, onde você conviveu muito tempo com essa pessoa, e de repente você descobriu que essa pessoa não era aquilo que ela dizia, que ela falava de um jeito, mas essa pessoa te enganou, essa pessoa mentiu pra você, te trocou por alguém, e você está aí. Dando como é? Como foi que eu fiz tudo por essa pessoa? Eu abri mão de tantas coisas por essa pessoa, e essa pessoa me trocou, me enganou dessa maneira, mentiu. Aleluias! Às vezes, a gente passa por injustiça, decepções, mas não podemos deixar que essa amargura more dentro de nós, tome conta do nosso coração. Deus me trouxe uma palavra aqui para compartilhar com você. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 25. Depois entrou-se e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Jazzy? Jazzy respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupa, nem cobiçar olivás, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Namã te gira a você e os seus descendentes para sempre. Então, Jazzy saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Vemos aqui o relato de Jazzy e Eliseu. Quando Jazzy vê que Namã estava disposto a abençoar o profeta, ele cresce os olhos. O profeta não aceita nada, mas Jazzy não se contenta. E ele vai por trás, se encontrar com Namã, e ele mente, dizendo que tinha acabado de chegar dois discípulos lá na casa de Eliseu, que estava precisando de ajuda. E nos diz a palavra do Senhor, que ele fala com Namã e ele especifica. Ele diz, olha, dê-me por favor 35 quilos de prata, duas mudas de roupa. Ele pede valores. Claro, respondeu Namã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Jazzy para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas. Ele sai de lá carregado de bênção, mas que não era para ele. Não era para ele ter aceitado. E ele quebra a confiança. Ele quebra uma aliança de confiança que Eliseu tinha com Jazzy. Jazzy era um moço. Era tipo secretário. Era o encarregado de Eliseu. Mas por trás, ele engana. Por trás, ele faz o arrumadinho. E ainda mente descaradamente. Muitas das vezes a gente vive com pessoas anos e a gente percebe que aquela pessoa não era aquilo que ela falava. Decepção não mata de forma nenhuma. Decepção não mata, mas nos ensina a não abrir o nosso coração, a nossa casa e o nosso ministério para qualquer tipo de pessoa. Aleluia! Às vezes a gente passa por injustiça, decepção, mas não podemos deixar que essa amargura entre dentro do nosso coração e faça no nosso coração morada. Tem muitas pessoas inteligentes, pessoas sensíveis que encontrou um Jazzy da vida em seu caminho, a qual você deu oportunidade, a qual você abriu a porta da sua casa, abriu a porta do teu coração e essa pessoa mentiu, traiu e te enganou. E quebrou a confiança que você tinha com ela. Aleluia! Esta pessoa por causa de um amor que não deu certo, acaba se fechando para o mundo estacionando na sua vida. Muitas das vezes, por causa das decepções, nós nos trancamos e nos fechamos para a vida. Vivemos tipo aquele profeta isolado. De tudo e de todo. Mas o que você não pode é se comportar dessa maneira. O que você não pode é ficar nessa posição. O que você não pode é guardar essa amargura. E veja, quando o profeta fala com Jazzy e descobre a mentira dele, ele fala, onde você estava? Ele disse, eu não estava em lugar nenhum. Tem gente que mente descaradamente, né? Mente. E Eliseu olha para eles, você acha que eu não estava lá em espírito? Eu vi tudo. Eu vi tudo que aconteceu quando você desceu da carruagem. Você fez tudo por trás. E você achou que Deus ia me deixar enganado? Eu estava lá em espírito. Eu vi. Aleluia! Veja que decepção, Eliseu, ele passou. Ele passou e outra. Ele se decepciona tanto com aquele Jazzy, que ele diz, agora você vai pagar o preço. A letra que estava nele, vai pagar você. Quantas pessoas estão pedindo justiça a Deus? Porque pessoas te iludiram. Pessoas. Abusou da tua bondade. Abusou da tua confiança. Mas o que você não pode é estar preso a esse tipo de pessoa. Perdeu quem te traiu. Perdeu. Alamandarabashuria. Quem te enganou, quem mentiu para você. Ei. Aqui se faz, aqui se paga. Cada um vai colher o que plantou, mas o que você não pode, de forma nenhuma, é viver exclusivamente para esse tipo de pessoas. Está na hora de você romper, romper essa amargura dentro do seu coração. Está na hora de você se abrir para a vida. Não é porque um relacionamento não deu certo com alguém, que você vai ficar aí. A deriva. Que você vai ficar aí solitário. Que você vai ficar aí cabisbaixo. Estacionado. O que você não pode é se trancar para a vida. O que você não pode é ficar com esse sentimento dentro de você. Ei. Não tem nada errado com você. Errado. É quem. É quem. Só quis usar você. Errado é aquela pessoa que trocou você devido a ambição. Tem muitas das pessoas que por causa da ambição do dinheiro, está atraindo pastores. Está deixando ministérios. Por causa do dinheiro, estão trocando de amores como se troca de roupa. Ei. Errado. É quem abusou da tua confiança. Mas está vindo ali a lei do retorno. E essa pessoa vai colher o que ela plantou. Essa pessoa vai colher o que ela plantou. Não existe nada errado com você. É porque você é daquele tipo de pessoa que se doa por completo. Você é daquele tipo de pessoa que abre a porta da tua casa. Que gosta de dar oportunidade. Você é daquele tipo de pessoa. Aleluia. Que gosta de estender as mãos. Mas nem sempre as pessoas que vêm de lá para cá. Pensa do seu jeito. Muitas das vezes eles estão em busca de uma oportunidade. Uma oportunidade. Vem em você uma oportunidade. Para se dar bem na vida. Aleluia. Então aquele moço, ele pagou um preço. Pagou um preço por causa da mentira. Do engano. Da falsidade. E quantas das pessoas estão aqui machucadas. Amarguradas. Por causa do gésio da vida. Que apareceu na tua vida. E através de um relacionamento. Que te deixou sequelas. Que te jogou aí. Te jogou nesta caverna. E você não acredita em mais ninguém. Você não acredita que vai ser feliz. Você não acredita no amor. Você não acredita mais nos teus sonhos. Porque essa pessoa é de confiança. Ela tem o braço direito. Aleluia. Então não se isole. Não se isole. Não se prenda. Não se esconda dentro dessa caverna. Saia deste casulo. Tire. Tire do seu coração. Essa decepção. Você precisa. Dar uma oportunidade pra você. Pra você esquecer. Aquela pessoa que te machucou. Aquela pessoa que não sai da tua mente. Primeiro. Você tem que. Você tem que criar novas oportunidades. Frequentar novos lugares. Conhecer novas pessoas. Mas tenha certeza. Que Deus preparou alguém. Alguém vai cruzar os teus caminhos. Alguém vai cruzar os teus caminhos. E este alguém. Vem pra cuidar de você. Pra zelar de você. Mas não vem. Não vem com capa. Não vem pra te enganar. Mas você precisa criar. Novas oportunidades. E você ter no seu pensamento. Que você nasceu pra dar certo. Então arranca do teu coração. Essa amargura. Tira do teu coração. Essa incerteza. Tira do teu coração. Você nunca vai esquecer alguém. Se você ficar isolado. Por quê? Porque se você só conhecer essa pessoa. Então na sua mente. Você só vai ter pensamento pra essa pessoa. A partir do momento que você se levantar. A partir do momento que você superar isso que aconteceu. Você vai começar a andar na sua vida. Em todas as áreas. Então. Tá mais do que na hora. De você investir em você. Investir naquele curso. Que você começou. Mas não terminou. Está na hora de você voltar a estudar. Está na hora de você investir na tua vida espiritual. Está na hora de você ocupar a sua mente. E não se vitimizar mais. Você pode ter levado um golpe de alguém. Um golpe da vida. Mas o que você não pode. É permitir que esses oportunistas. Que essas pessoas. Venham roubar os teus sonhos. Venham arrancar o teu sorriso. E levar a tua paz. Tem sonhos. Que está dependendo de você. E tem pessoas que foram usadas pelo maligno. Para te desmotivar. Tem pessoas que foram usadas pelo inimigo. Para exatamente isso. O que o inimigo não quer. É que você avance. O que o inimigo não quer. É te ver feliz. O que o inimigo não quer. Que você conste uma família. O que o inimigo não quer. É que você seja uma pessoa próspera. E realizada. Então a partir de hoje. Começa a se levantar. Começa a te levantar. E fale para você mesmo. A partir de hoje. Eu estou me levantando. A partir de hoje. Eu estou saindo. E deste lugar. E deste lugar. Deste estado de vítima. Onde ele mandará a basura. Onde alguém se aproveitou da minha boa vontade. Se aproveitou da minha bondade. E fez isso comigo. Aleluia. Se alguém realmente. Se uma pessoa realmente quer. Fazer parte da sua vida. Ela irá se dedicar. Ela irá se empenhar para isso. Então não pense duas vezes. Antes de reservar um espaço no seu coração. Aleluia. Para quem não valoriza a sua companhia. E nunca se esforçou para ficar do seu lado. Então pense duas vezes. Antes de você separar o espaço no seu coração. A Bíblia diz. Que o coração é enganoso. Então não deixa mais. Não deixa mais que o teu coração te engane. Te engane. Fugia azia a vida. Dê uma oportunidade para você. Dê uma oportunidade para você ser feliz. Ei. Até quando você vai ficar. Nesse relacionamento de mentira. Até quando você vai dar oportunidade para pessoas. Que todo ano diz que vai mudar. E todo ano é a mesma coisa. Você está vendo? Como é que está o teu psicológico. Como é que está a tua mente. Você está sendo uma pessoa sabe o que? Fracassada. Infeliz. Esse tipo de pessoa. Suga as nossas energias. Esse tipo de pessoa. Mexe. Mexe com o nosso psicológico. Com as nossas emoções. E nos coloca para baixo. Eu sei. Que o desejo para o seu coração. Sabe o que é? É um desejo de vingança. Mas não faça a vingança com as suas mãos. Eliseu olha para ele e fala. O que estava em amar agora vai passar para você. Veja. Ele estava decepcionado. Muitas das vezes você quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas não vale a pena. Não vale a pena manchar as suas mãos. Por pessoas que não te valorizou. Por pessoas que não deu valor a esse crédito que você deu. Tem pessoas aqui que sabem. O que é colocar crédito na mão de pessoas. E lá na frente ela vai lá e ela te arranca tudo. Esses são os oportunistas da vida. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Levante-se. Se recomponha novamente. Cuida da tua mente. Não fique aí se sentindo fracassado, derrotado, derrotado. Deus vai colocar pessoas novas na tua vida. Mas para isso você tem que criar oportunidades. Dentro de casa você não vai conhecer ninguém. Isolado entre os quartos você não vai conhecer ninguém. Você não vai crescer na vida. Olha aqui para mim. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Ela não esperou Jesus em casa. Mas ela saiu. Mesmo fraca. Mesmo debilitada. Mesmo impura. Ela correu risco. A vida é um risco. E você tem que tentar. Você não pode ficar aí vegetando. Você tem que tentar. Ela vai provocar o milagre dela. Provoca este milagre. Os dedos das mãos não são iguais. Ainda dá tempo de você ser feliz. Ainda dá tempo de você construir uma família. Essa palavra para você que diz nada para mim dá certo. Todas as pessoas que aparecem na minha vida são interesseiros, interesseiras. Só aparece golpista na minha vida. Não é mentiroso, traidores. Aí Deus manda te dizer. Eu escolhi doze. Jesus escolheu doze. E no meio dos doze tinha um traidor. Então, ninguém está livre de se deparar com esse tipo de pessoas. Porque até Jesus, até escolheu e no meio tinha um. Mas o Senhor está dizendo para você. Aquele beijo do Judas não me destruiu. Aquele beijo do Judas, decã, darabaxúria, não acabou com os meus sonhos. Ouve levantar Jesus, saiu daquela sepultura que está dizendo para você. Sai dessa gruta hoje. Sai dessa depressão hoje. Saia deste lugar onde te oprimi. Sai dessa posição onde te colocaram. Aleluia. E pode ter certeza que aqueles que aprontaram com você, aqueles que aproveitaram da sua boa vontade, não vai chegar, não vai chegar, não vai ter a consciência tranquila, não. Porque a lei do retorno, ela vem. E tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós vamos pagar. Então, o que você tem que fazer é sair desse seu mundinho e saber que a vida é única. E Deus te chamou para ser feliz. Você está em fase de transformação, tá? Você não pode deixar essa mágoa, esse rancor morando dentro do seu coração. O que você também não pode é estar passando o teu tempo pensando naquilo que não deu certo. Você não tem mais tempo para isso. em pensar naquilo que não deu certo e outra coisa. Em relacionamentos sem futuro e fracassados, tá? Então, sai e ocupe a sua mente com as coisas que vai te colocar para cima. Sai e vai pensar mais um pouco em você. Vai exercitar esse teu corpo que cai muito, às vezes, cheio de dores. É por causa do estresse, é por causa da tristeza. A palavra de Deus diz que a tristeza, ela seca os ossos. Então, não permita que o inimigo venha secar teus ossos, tirar o teu vigor e impedir você de ser feliz. Você me trouxe aqui para dizer, eu te chamei, eu te criei, te formei para ser feliz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ínimo. Um coração alegre formoseia o rosto. Ok? Deixa a alegria nascer novamente. Ainda há esperança para você, te disse, Senhor. E deixa o teu coração pulsar novamente. A alegria do coração formoseia o rosto. Vai ter pessoas que vão olhar para você. E elas vão esperar ver tristeza, amargura. Vem você, decepção. Mas elas vão olhar para você. E ver que você deu a volta por cima. Que você deu certo. Vai ter pessoas que vão olhar para trás e vão dizer assim, olha lá o que eu perdi. Olha lá o que eu perdi. Enganei, traí, menti. Mas olha o que foi que ela se tornou. Entendeu? Esse tempo de casulo está acabando. Deus está mandando te falar. Está na hora de você sair desse casulo, borboleta. E você voar. E você voar. É. A borboleta, para ela sair do casulo, ela tem que sair na hora certa. Tem que sair na hora certa. Porque se ela sair antes, ela pode se machucar. E as asas dela podem ser danificadas. E ela não pode ficar lá para sempre. Por quê? Porque senão ela vai morrer. Então há um tempo determinado para tudo. Houve um tempo de você chorar. Houve um tempo de você ficar no casulo. Houve um tempo de você ficar na caverna. Mas agora está chegando o tempo de você voar. de você acreditar de você ser feliz. novas oportunidades que o Senhor está te concedendo. Amém? Você teve experiência com isso. Experiência a não abrir o seu coração para todo tipo de pessoa. Deus, em nome de Jesus, toma essa princesa e esse príncipe em tuas mãos, Senhor. Deus conforta esse coração. O Espírito Santo de Deus, venha tirar essas feridas. Veja o dela a perdoar, Senhor. Ela a se desprender de pessoas. Que não se machucou. Que o Senhor venha agora abrir a visão espiritual dela. Para ela seguir o caminho dela, Senhor. Que ela venha ser feliz. Que ela volte a fazer coisas que estavam paradas na vida dela. Que ela venha prosseguir, Senhor. Que ela venha ser muito feliz. Coloca no caminho dela, Senhor. Pessoas que tenham o mesmo objetivo dela, Senhor. E Pai, em nome de Jesus Cristo. Dá força, Senhor. Dá força, Senhor. Segure na mão deste, na mão deste. E fale pra ele agora e pra ela agora. Que ele vai ser muito feliz. Ela vai ser muito feliz. Ela vai ser muito feliz. Porque o Senhor está colocando pessoas na vida dela. E ame ela, não por aquilo que ela tem. Mas por aquilo que ela tem. Amém? Deus abençoe a você. Eu sou um reparador. Um abraço para o Pinto Costal. E a vida serve. A vida serve. Deixar pra trás. Que não dê certo. Segue a tua vida. Lá na frente. Deus vai te ensinar. Deus do coração, mostra esse vídeo. Deixa teu like. Compartilha com o meu ouvido. Estarei orando por você. E no final. Vai valendo a pena. Amém.